Olá pessoal, eu sou José Luiz da Silva Corrêa, mais conhecido como Matosão e Seus Pecados. Trabalho com música, faço shows, faço gravações de áudio e vídeo, produção de CD e DVDs. Como vocês podem ver, aqui é o meu estúdio, onde eu trabalho, tem essas aparelhagens aqui. Não peço a vocês que foi fácil conseguir, foi com muito trabalho que eu consegui essa aparelhagem que vocês estão vendo aqui. E além disso aí, eu trabalho também na área da construção civil em vários setores. Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como mestrar uma parede para o embolso. Vou usar um pedaço de piso e chapar a massa no meio da parede do lado direito, colocando um pedaço de piso para o aprumamento da parede. Agora eu vou chapar a massa no meio da parede, no lado esquerdo da parede e colocar o pedaço de piso para o aprumamento do lado esquerdo. Agora eu vou colocar uma linha entre a mestre esquerda e a mestre direita para poder centralizar a mestre do meio. Agora eu vou colocar a base do prumo na parte de cima da mestre, que tem que coincidir com a parte de baixo, mais ou menos um milímetro da mestre. Se a massa estiver um pouco alta, abaixa. Se estiver baixa, aumenta a massa na mestre. Do outro lado é a mesma coisa, mesmo esquema do lado direito, colocando aí o pedaço de piso. E colocando o prumo, do mesmo jeito que foi feito do lado direito ali. Lembrando que é mais ou menos um milímetro da altura da mestre. Depois faz o alinhamento na parte de baixo, a mesma coisa foi feita na parte de cima, para poder alinhar a parte de baixo. Valeu gente, fica aí a dica para vocês, como mestrar uma parede para o embolso. Bom trabalho aí, e até a próxima aula, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!